O amor de Deus não se manifesta só através do seu nascimento, morte e ressurreição, ou através dos seus ensinamentos com os quais nos mostra o caminho da felicidade. Cristo está ao nosso lado sempre, ainda que às vezes não o notemos. Muitas vezes, no entanto, experimentamos essa ajuda, quando nos consola, quando nos fortalece, inclusive é quando faz milagres para nos socorrer, a nós ou aos nossos. Se em certas ocasiões parece que a nossa oração não é escutada, em muitas outras ocasiões experimentamos a força do Senhor e as suas intervenções milagrosas na nossa vida. Propósito Agradecer a Jesus por todas as vezes em que nos ajudou, a nós e aos nossos. Dar-lhe graças na oração e também fazendo aquilo que sabemos que lhe agrada. Agradecer a Jesus por todas as vezes em que nos fortalece,